E vocês se lembram da sol do BBB4? Pois é, elas têm o nosso programa. Olha que gracinha. Gente carioca chegando aqui, invadindo aqui gente, é muita mulher. Eu acho que eu vou voltar, eu acho que eu vou voltar, porque eu não tô bem aqui, ó. Eu não sei. Bom, bom, todo lugar bom você está, meu amor. Ela ouviu o Roberto Carlos cantar, cantou pra ela. Como é que foi o depois, hein? Não, isso eu não sabe, depois eu ainda fui lá no camarim, ganhou vários beijos. Eu sou fã do Roberto Carlos, vamos falar. E é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, assim. Quando eu era pequeno eu adorava escutar as músicas. E agora também, depois de Macaca Velha, também eu gosto, entendeu? É super romântica, eu sou super romântica, amada. E eu adoro, 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 paixão. Música que toca em teu coração do Roberto. Detalhes tão pequenos de nós dois, com forças muito grandes pra esquecer. E aqui você é febrado, adoro, adoro, adoro. E vem cá, tem gente que lembra de você toda hora, né? Ai, eu não acredito, eu não acredito. Tem gente que, esse detalhe tão pequeno, lembra dela o tempo todo, lembra de você o dia inteiro. Não, não, você fala, a gente lembra dela do inglês, né? Ah, que sol, perfeita. Perfeita, eu adorava, cara, você é melhor pra mim. Para! Mas ela ser sister faz uma coisa melhor, né? Porque além de sol, é um brilho só. Mas, ó, a bombom aí, ó. Essa só de olhar. Falando em sol, em... Eu tenho que falar da grande sister, né? Porque eu sou sister também, né? A gente tem que sempre lembrar. E outra sister aqui, né? Você também foi big brother? Não? Ela é atriz. Ah, desculpa. Dizem que a gente tinha o chamado de big brother, mas não é, não é. Fala isso, ó. Não fala. Opa, desculpa, Liz. Vem cá, sol. Vamos aqui, ó. O big brother te fez muito bem, né, meu amor? Você acha? Eu tenho certeza. Dá uma andadinha aqui, meu amor. Ai, meu Deus. Isso não chega e suposa, rapaz? Olha. É o We Are The World, mas é, rapaz. Olha. É o We Are The World, mas é... World mesmo. 14 anos se passaram. E ainda todo mundo lembra dessa musiquinha, né? Impressionante. Meu amor, mas tem gente que marca e fica. Que bom, né? Que ótimo, né? Né, Liz, meu amor? Me fala uma novidade agora pra esse 2018. Vai sair alguma escola? Não, não vou sair. Vou estar no camarote. Fui convidada pra estar no camarote aqui, Rio da Praia. Viu, gente? Chique, ó. E tem alguma escola que balança esse corpo aí quando você escuta o samba? Nossa, eu adoro Mangueira. Grande Rio. São Clemente também, que eu adoro a família São Clemente. Agora, perguntinha de prova. Você é paulista, né? O sotaque, né? Sou paulista. E o que não me deixa escapar? E São Paulo, você vai sair em alguma escola? Não, não. Esse ano eu não vou sair em nenhuma escola, não. Eu tava trabalhando, eu tô fazendo... Gravando o programa infantil, que deve estrear aí logo mais. E aí não deu pra eu, entendeu? Conciliar as coisas. Pessoal, então eu queria te desejar muito sucesso. Porque, se vocês não lembram, eu vou relembrar. A Sol fez, eu acho que o BBB três, não é isso? Não, o quatro. O quatro. Eu fiz o dois, você fez o quatro. Eu sou a Cida Moraes. Maravilhosa, o BBB também te fez muito bem. Olha a Cida, não é uma troca de BBB. Que maravilha, adorei, Cida. Tá linda. Estamos, né? Nossa, que maravilha. Beijinho. Adoro. É isso aí, ó. Então, eu só queria dizer o seguinte pra você. Desejo pra você um sucesso enorme. Obrigada. Você prossiga nessa trajetória que você alcance lá. Você também, Cida. Nossa, adorei te ver, cara. Impressionante, né? A gente já tinha se visto antes? Umas duas vezes, muito rápido. Muito rápido. Me vendo. Que maravilha. Gostei, hein? Sucesso pra você, tá? Beijo, beijo. Beijo. E assim chegamos ao final. Estamos sempre no canal 6, TV Comunitária, Rio de Janeiro. Sexta pra sábado, meia-noite. O carnaval tá passando já. Amanhã tem mais ainda. Amanhã tem a finalidade. O final. O enterro dos ossos amanhã. E até semana que vem. Tenha um bom carnaval e final de carnaval. E que a vida seja sempre um carnaval. Muita serpentina. Muito confete. Beber com moderação. E usar camisinha. E até semana que vem. Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem Não estou preso à toa Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa Alô, alô, Gilmar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem Não estou preso à toa Mas no mundo não há quem escape De uma conversinha boa Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Alô, alô, Gilmar Eu tô em cana Vem me soltar Vem me soltar